Gente, mostrei meus postos pra minha psiquiatra, aqueles que vocês curtem, sabe? Ela quer falar que vocês também. Eu quero que, por favor, você peça desculpa pra sua irmã. Me perdoe. É de coração? Não. Véi, eu vi na internet que 70% do corpo humano é água. Então eu não tô gordo, eu tô alagado. Ontem eu quase caí num poço, mãe. Aham. Eu poderia ter morrido. Que legal. Ô mãe, por que todo político é ladrão? Não, Keké, não é todo político que é ladrão, não. Tem um político ladrão e tem um político que não rouba. E onde é que estão esses políticos que não roubam? Estão fazendo campanha enquanto não viram ladrão. Dizem que dinheiro vai e vem. O meu débito é Alzheimer. Ele vai e esquece de voltar. Essas horas eu queria ser, sabe quem? A bela adormecida. Essa sim era sortuda, viu? Porque ela passa a vida dormindo e quando ela acorda ela já tem um marido, uma casa linda e comida. E comida na joeladeira. Já tá tudo certo. Gente, eu tenho uma linha de raciocínio que é mais ou menos o seguinte. Se a pessoa não fala comigo, é porque eu não faço falta, né? Então eu também não falo com ela. Eu só tenho medo de ela estar pensando igual eu. Gente, é sério. Ninguém precisa ter tudo na vida, não. Tendo noção, já é meio caminho andado. Oh, oh, sol. Vê se não. O que é isso? A minha melã? Cia. Não. A minha melã... Oi, eu gostaria de falar com a Dona Marta. É a própria. Oi, própria. Eu poderia falar com a Dona Marta? E daqui a pouco vai ser Natal. Aí vai começar. Então é Natal. E o que você fez? Fiz o que deu. Fiz o que tava no meu alcance. É eu que quero fazer o cartão. Digo o nome de três pessoas conhecidas. É Xuxa, Pelé e Roberto Carlos. Vem cá, qual é a primeira coisa que você faz quando chega em casa? Abra a porta. Olha, gente, eu tô pensando em fazer um chá de bebê pra mim mesma. Porque tem gente achando que eu nasci ontem. Era tudo mentira! Era. Oh, não, não. Oh, era. Era. Oi, é da padaria? É, sim. Pode fazer uma pergunta? Claro. Você tem pão de ontem? Tenho. Bem feito quem mandou fazer demais. Por que que você escondeu da sua família? Que tem o TikTok. Não quero que saibam que estou ficando rica. Sabe como é? Vão querer emprestar dinheiro. Por que que tem uma pessoa correndo na rua? Ô, você tá precisando de ajuda? Tem alguém te perseguindo? Gente, tá correndo de propósito. Sete da manhã. Quantos anos você tem? Eu? Dezessete. Nossa, você é novinho, né? E você? Eu? Dezoito. Nossa! Dá espaço pro idoso passar que ele não tá conseguindo. Eu não tô gorda? Eu estou inchada das porradas da vida. Reflexão do domingo, né? Amar-se antes. Amar a si antes. Amar a si antes.